Olá família Feature Sports trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí se inscreve compartilha família fãs usam hashtag né de apoio animal júnior em semana decisiva mano só depende dele né para entrar na briga do melhor do mundo sobre forte apoio dos torcedores brasileiros neymar inicia a semana com mais uma oportunidade para afastar a desconfiança e brilhar dentro dos gramados dessa vez a chance está em um novo confronto do psg contra o baia de monique agora pelas quartas de finais da liga dos campeões da europa e ney prometeu vingança da última final aí contra o baia expulso no fim de semana contra o lily pelo campeonato francês o atacante levou uma hashtag a seu favor em primeiro lugar entre os assuntos mais comentários do twitter na manhã de hoje hashtag neidai o movimento criado no ano passado reúne fãs que se segue na rede social usam a foto do atleta e se manifestam em defesa do crack criticado pela imprensa francesa pela imaturidade do jogador das armas do psg para o duelo contra o baia de monique que acontece nessa quarta feira né dia 7 às 16 horas horário de brasília veja algumas manifestações sobre o neidai apenas uma pessoa foi capaz de unir todos os rivais demar junho os brasileiros do bem imploram por isso novamente hashtag neidai né neymar beijando aí a taça da liga dos campeões da europa o homem que conseguiu unir uma rede social inteira neymar da silva santos júnior hashtag neidai e aí família você apoia neymar junho né nessa semana decisiva aí deixa nos comentários beleza hashtag aí tamo junto ney e e hashtag neidai beleza esse ouvinte a milha valeu falou fui E aí E aí E aí E aí E aí